Petit Câteau funcional. Ingredientes. 40 gramas de farinha de aveia, 140 gramas de chocolate 70% cacau, 60 gramas de açúcar de coco, 2 ovos inteiros, 2 gemas e 40 ml de óleo de coco. Junte o óleo de coco e o chocolate e leve para o micro-ondas para derreter. A cada 30 segundos você desliga, mexe até o chocolate derreter todo. Reserve. Misture o açúcar com as duas gemas e os ovos inteiros e misture muito bem. Agora inclua o chocolate já derretido, a farinha de aveia e mexa até ficar nessa consistência. Leve para a geladeira por 30 minutos, essa etapa é muito importante. E agora é só colocar nas forminhas de silicone e levar para assar em forno pré-aquecido por 7 minutos a 200 graus. E fica assim, perfeito, para acompanhar um sorvete zero açúcar.